Bem, para vocês aqui no intervalo da notícias, eu estou aqui ao lado do professor Antônio Marcos, da APP, faz parte da APP Sindicato, ele vai falar em relação, como é que está em relação a greve dos professores municipais aqui de Prudentópolis. Professor, gostaria que o senhor repassasse um resumo dos principais pontos dessas reivindicações que estão sendo feitas aí pelos professores aqui em Prudentópolis. Então, o principal motivo que levou a categoria a deflagrar essa greve é o reajuste do piso nacional com efeito em toda a carreira. Acontece que no município já vem uma defasagem aqui, estava em torno de 52% a defasagem da carreira dos professores municipais de Prudentópolis em relação ao piso nacional. O prefeito concedeu um reajuste de 14,58% que é a soma da inflação dos dois anos anteriores, mas o reajuste do piso é maior que a inflação. Então, ainda resta uma defasagem a ser suprida de aproximadamente 32% em relação ao valor do piso, que é o que nós estamos reivindicando. E também recentemente teve uma decisão em relação à greve por parte do Ministério Público. O que o senhor pode passar, como que a classe viu também essa decisão, o que o senhor pode repassar em relação a essa decisão do Ministério Público? É, primeiro assim, a categoria fica decepcionada, né? Que o prefeito, ao invés de negociar conosco, como nós temos nos propostos já há longo tempo, ele preferiu buscar esse amparo da justiça. Mas, mesmo assim, a justiça não concedeu aquilo que ele pediu. Porque ele pediu a ilegalidade da nossa greve, mas nós, no entendimento da desembargadora, nós cumprimos a maioria dos requisitos. A única coisa que foi determinada em caráter liminar pela desembargadora, que a gente não tumultuasse o processo, que a gente não impedisse que as pessoas acessassem o serviço público. Então, a nossa greve, ela não foi julgada ainda. Apenas existe essa liminar para que a gente não tenha esses procedimentos. A gente tem que evitar de impedir que as pessoas que queiram entrar nas escolas entrem, as pessoas que queiram acessar o serviço público, acessem. É a única coisa que está determinada nessa liminar e, inclusive, nos impõe uma multa se assim o fizermos. Como é que está em relação à questão de aula, à questão de panelização? Aderiu como, podemos dizer, a porcentagem, mais ou menos, professor? Olha, a adesão está de praticamente 100%, tanto é que agora nós estamos estudando, vai se formar uma comissão paritária para administrar, não o retorno dos professores nesse momento, mas para administrar o atendimento dos serviços essenciais. Uma parcela para que possam, os alunos, as famílias que têm aquela necessidade, realmente, que não tem como não deixar os filhos nas escolas. Então, nós estamos discutindo essa comissão e até semana que vem, se não for resolvido esse impasse, a gente começará, nós começaremos a atender, então, essa demanda. As escolas estão sem aula, como é que está em relação aos outros demais funcionários? Não só os professores estão em greve, como os demais outros funcionários municipais que envolvem a questão da escola? Não, nós representamos aqui no município apenas os professores. Então, na realidade, eu não sei da condição dos demais profissionais ali da educação. A nossa demanda aqui é em relação aos professores que nós representamos. Como é que está sendo essa negociação, essa conversa entre a classe e também o poder do executivo? Como é que está essa negociação, professor? Então, a gente tem tentado constantemente negociar uma rodada de negociação para a gente possa discutir esses índices do município. E com quem mais está sendo feita essa conversação, professor? Olha, na realidade, nós conseguimos, porque o prefeito, ele preferiu buscar esse socorro da justiça, não nos atender, ele tenta não reconhecer a legitimidade do sindicato. Então, nesse período, nós participamos de uma reunião com a secretária de Educação, mas que não houve avanço nenhum. Participamos também de uma reunião da Câmara para a gente expor. A maioria dos vereadores, eles acolhem a nossa proposta, mas a gente sabe do limite do Legislativo em propor um projeto de lei que cause impacto financeiro. Então, é mais o apoio mesmo que eles nos têm, assim, demonstrado. E hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com o jurídico e com o secretário de administração, mas para formular essa comissão, para definir essa comissão que vai negociar o retorno do serviço essencial. Fora disso, não houve nenhuma negociação formal, oficial, mesmo com a nossa insistência. Então, o prefeito tem se esquivado dessa negociação. Na sua visão, na sua experiência, pode prolongar quanto mais tempo essa greve? Olha, a categoria, apesar de ser desgastante uma greve, mas a categoria está bem disposta a levar esse movimento até que tenha uma proposta que seja suficiente para suspender o movimento. E essa proposta, nesse momento, ela tem que ser financeira. Porque a gente tem visto aí o prefeito gastando mais energia para trabalhar perifericamente essa questão do que sentar conosco e negociar. Até porque, em momentos anteriores, nós já mostramos ali que o município tem índice, tem recurso para poder fazer esse reajuste. E também estamos sendo bastante flexíveis em que esse reajuste possa ser feito de maneira escalonada. Claro que nós também vamos ouvir a parte aí do executivo, né, professor? Mas hoje, pela manhã, tivemos um novo vídeo em relação ao prefeito. Como que a classe viu esse pronunciamento do prefeito na parte de hoje, desta manhã de hoje? Olha, a categoria fica bastante reticente com os pronunciamentos do prefeito e da equipe de administração, né? Porque tem interpretações da legislação ali que são equivocadas. Ele fala, por exemplo, ele começa a misturar as coisas. Quando ele fala lá, por exemplo, do Fundeb, né? O Fundeb diz a legislação que a administração tem que gastar no mínimo, né? Tem que investir no mínimo 70% do Fundeb com salário de professor. E pode incluir outros funcionários também. Mas esse é o mínimo, né? E ele trata isso como máximo, né? Ele fala que já está ultrapassando. Ele pode utilizar, inclusive, 100% do Fundeb para pagamento de professor, que ele não terá sanção nenhuma. Porque para a manutenção das outras atividades da educação, existem outros recursos, né? Porque o Fundeb não é o recurso único. O município, ele tem que vincular da sua receita corrente líquida 25% para a educação. E o Fundeb, então, é só uma parte disso. Então, ele tem recurso suficiente para conceder o reajuste, mesmo que utilize 100% do Fundeb, e ainda terá recurso para a manutenção dos outros serviços. Então, eu não vou dizer que o prefeito não dá uma informação correta, mas ele não dá uma informação com qualidade. É porque recurso, você tem que utilizar ali, você pode usar o 100% do Fundeb, porque você tem os outros recursos ali também para a manutenção das outras necessidades da educação. Muito bem. Este foi o professor Antônio Marcos, falando aí para o intervalo da Notícias, repórter Hélio Corrute. E aí E aí E aí